Música Viva! Hoje houve mais uma reunião da Câmara Municipal de Sintra, privada, e eu aproveito para relembrar um assunto que já tinha trazido na reunião anterior, que é o estado do nosso Parque Escolar. Não há dúvidas de que a Câmara tem investido na recordificação das escolas, mas há algo que, na minha opinião, não é bem gerido e é fundamental para os nossos jovens estudantes, que é a questão dos auxiliares de educação. Eu apresentei em específico hoje a questão da Escola da Serra Zola. A Serra Zola tem seis auxiliares de baixa prolongada e não são substituídos nem temporariamente. Há duas semanas houve um aluno que desmaiou no recreio e tiveram que ser os colegas a assisti-lo e a chamar ajuda porque não havia ninguém a vigiá-los. A papelaria está muitas vezes fechada, o bar tem estado muitas vezes fechado, a biblioteca tem estado fechada, tudo isto porque não há auxiliares suficientes. Por muito que digam que cumprem os rácios que o Governo ou que o Ministério impõe, a verdade é que cumprir rácios não é mesmo a coisa que cumprir os serviços mínimos. Este ano aconteceu a escola não abrir sequer por não haver auxiliares. Portanto, os pais levam as crianças à escola e depois têm que as levar para o trabalho ou voltar para casa e não irem trabalhar porque a escola não abre por falta de auxiliares. Os pais dos meninos do segundo ano, por exemplo, tiveram que comprar aquecedores. Compraram aquecedores para levar para a sala dos meninos porque a caldeira avariou e não vai ser arranjada. A Associação de Estudantes, também nesta escola, teve que comprar um telemóvel para oferecer à escola para que se precisarem de dar um recado aos seus filhos, poderem ter um local, um sítio para funcionar, uma forma de entrar em contato. Ou ao contrário, se acontecer alguma coisa à criança, poder o pai ser contactado. Porquê? Porque há 28 escolas no Conselho de Sintra que têm a central telefónica avariada. Portanto, não têm a forma de ter telefones. Eu já referi isto. Eu não me importo pagar impostos. Acho que as pessoas percebem que pagam impostos por algum motivo. Agora, o motivo é termos o serviço de saúde como deve ser, termos educação como deve ser, termos segurança, apoiar os mais desfavorecidos, sem dúvida nenhuma. Mas a verdade é que não temos nada disso. O Serviço Nacional de Souto está um caos. As escolas é aquilo que estamos aqui a ver. E a segurança também cada vez é menos. Portanto, eu não percebo como é que num Conselho, com um orçamento de mais de 400 milhões de euros, ainda é preciso os pais comprarem telemóveis para as escolas e aquecedores para os miúdos se aquecerem nas salas de aula. Abordei também, de uma forma rápida, uma questão relativa à Polícia Municipal. Houve um agente que foi suspenso pelo Executivo da Câmara, que aparentemente sou eu é que me opus e achei que o rapaz tinha razão. Então, esse rapaz intentou uma ação administrativa contra a Câmara Municipal de Sintra e eu creio e acredito que ele tem razão, por isso o defendi na altura, e analisando a lei de forma pragmática, ele não fez nada daquilo que foi acusado de ter feito. Portanto, ele tem razão, vamos ver o que é que o tribunal diz, mas eu continuo a achar que ele foi injustamente castigado. Abordou-se também o tema dos comboios da linha de Sintra, dada aquela situação da semana passada, do comboio que parou a meio do percurso e as pessoas tiveram que sair porque estava caótico no seu interior. Obviamente que a Câmara não é responsável pelo que se passa na CP, mas tem a obrigação de fazer alguma pressão sobre a CP para que situações dessas não se repitam, porque nós sabemos que elas até são frequentes, os comboios irem completamente lotados. O Presidente apresentou também uma moção que foi aprovada por unanimidade, que declara o apoio do Executivo aos trabalhadores da Parques de Sintra, que ainda na passada segunda-feira fizeram greve. O turismo é fundamental para a Sintra e nós precisamos destes profissionais motivados, felizes, comprometidos com a Sintra e, sobretudo, precisamos de manter estes profissionais de qualidade, porque se nós não lhes apresentamos condições adequadas, eles vão acabar por sair com o que tem acontecido. E nós precisamos, porque o turismo em Sintra é fundamental, de ter estas pessoas com formação específica nestas áreas para serem o nosso rosto perante os milhões de visitantes que recebemos todos os anos. Também se abordou a questão do posto de abastecimento da Avenida dos Bons Amigos, em Agualva. Eu referi na reunião que, havendo um estudo de segurança para o referido posto, havendo um inquérito, como parece que está a ser feito, para saber a opinião dos fregueses, e havendo obras na Avenida dos Bons Amigos, que bem precisa, a decisão de manter ou não o posto de abastecimento seria pacífica, portanto, que deveríamos aguardar pela decisão e pelo resultado desse inquérito que está a ser feito aos habitantes daquela zona. Mas, entretanto, soube que este inquérito é feito online, ou seja, qualquer pessoa com a internet pode responder, desde a Agualva à Manila, passando pelo Havaí, qualquer pessoa pode responder e pior, qualquer pessoa pode responder várias vezes. Ou seja, este inquérito que está a ser levado a cabo pela junta de freguesia da Agualva-Mira-Sintra não tem qualquer credibilidade e, na realidade, não serve para absolutamente nada. Portanto, é importante que seja a Câmara a tomar uma decisão sobre aquilo que quer ou não quer fazer com aquele posto de abastecimento, que, na realidade, rende 650 mil euros por ano à Câmara Municipal de Sintra. Esta foi a súmula da reunião de hoje, que foi a primeira de Março, e até daqui a 15 dias.